O Rio que todo mundo ama, Rui Palermo e o poeta do Rio. Rio de lagos, dunas, salinas, matas, cachoeiras e cascatas. Da costa do sol, a costa verde, que beleza! A natureza de frente pro mar. Rio de lagos, dunas, salinas, matas, cachoeiras e cascatas. Da costa do sol, a costa verde, que beleza! A natureza de frente pro mar. Foi Deus que após criar todas as coisas, Realizou o seu sonho, lugar ideal para morar. Rio que todo mundo ama, acende a chama do meu coração. Esse rio que todo mundo ama, acende a chama do meu coração. Primeiramente chamado de São Sebastião. Foi a capital desse gigante, eternamente. Centro cultural, cartão postal, desse planeta. E, por sua beleza natural, aqui Jesus foi perpetuado. De braços abertos, admirado. Com as maravilhas que o Pai nos deixou. Quem sobe a serra vê a grandeza do dedo de Deus. Nossas mulheres apuraram a raça. Com a miscigenação, dão a luz a esse povo hospitaleiro. Que curte o sol de janeiro a janeiro. E transborda de alegria o carnaval. Rio de lagos, dunas, salinas, matas, cachoeiras e cascatas. Da costa do sol, a costa verde que beleza. A natureza de frente pro mar. Rio de lagos, dunas, salinas, matas, cachoeiras e cascatas. Da costa do sol, a costa verde que beleza. A natureza de frente pro mar. A natureza de frente pro mar. A natureza de frente pro mar. Meu rio. Tchau, meu rio. Legenda Adriana Zanotto